Chupa a cabeça da minha pica Vem me dar uma mamada Vem me pagar um babão Se morder vai levar um socão Chupa meu palambi, meu vô, veja virilha Vai com calma minha filha, porque eu não quero gozar Chupa meu palambi, meu vô, veja virilha Vai com calma minha filha, porque eu não quero gozar Chupa o palambi, meu vô, veja virilha Vai com calma minha filha, porque eu não quero gozar Chupa a cabeça da minha pica Vem me dar uma mamada Vem me pagar um babão Se morder vai levar um socão Chupa meu palambi, meu vô, veja virilha Vai com calma minha filha, porque eu não quero gozar Chupa o palambi, meu vô, veja virilha Vai com calma minha filha, porque eu não quero gozar Chupa o palambi, meu vô, veja virilha Vai com calma minha filha, porque eu não quero gozar Chupa a cabeça da minha pica Vem me dar uma mamada Vem me pagar um babão Se morder vai levar um socão Chupa meu palambra e meu ovo e a virilha Vai com calma minha filha porque eu não quero gozar Chupa meu palambra e meu ovo e a virilha Vai com calma minha filha porque eu não quero gozar Chupa o palambra e o perilha Vai com calma minha filha porque eu não quero gozar Chupa a cabeça da minha pica Vem me dar uma mamada Vem me pagar um babão Se morder vai levar um socão Chupa meu palambra e meu ovo e a virilha Vai com calma minha filha porque eu não quero gozar Chupa o palambra e meu ovo e a virilha Vai com calma minha filha porque eu não quero gozar Chupa o palambra e meu ovo e a virilha Vai com calma minha filha porque eu não quero gozar Chupa a cabeça da minha pica Vem me dar uma mamada Vem me pagar um babão Se morder vai levar um socão Chupa meu palambra e meu ovo e a perilha Vai com calma minha filha porque eu não quero gozar Chupa meu palambra e meu ovo e a perilha Vai com calma minha filha porque eu não quero gozar Chupa o pau, ovo e a perilha Vai com calma minha filha porque eu não quero gozar Chupa a cabeça da minha pica Vem me dar uma mamada Vem me pagar um babão